A mordida veio mas não te matou, o ataque veio mas não te matou, ele te levantou o diabo para tentar te parar, mas ele não consegue te matar, parece que você vai cair mas não vai cair, parece que você não vai aguentar mas aguenta, sobreviveu ao naufrágio e vai sobreviver a mordida, sobreviveu aos traumas e vai sobreviver aos ataques, sobreviveu a coronavírus, a 2020, a 2019, a 2018 e vai sobreviver 2021 e quem viver verá, porque o projeto de Deus vai se cumprir na tua casa, levanta a mão que eu estou sentindo o negócio sozinho mas estou sentindo, levanta as duas quem tem juízo, se eu sou profeta para essa noite, em menos de 24 horas você vai viver a maior virada de libertação da tua vida, mas só recebe quem faz aquele barulho que o diabo não gosta, vai, 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 só da glória quem tem glória, quem tem glória recebe, recebe o mano da glória, da glória quem pega, quem pega da glória, da glória quem recebe, quem recebe da glória, quem é de grito grita, quem é de palma pode aplaudir, quem é de pulo pula, quem é de roda entra, quem é de mistério queima, quem é graveto pega fogo, quem é de presença recebe, Tem glória a Deus aqui, tem glória a Deus nessa galeria Na galeria está pegando fogo Desse lado aqui tem glória No altar tem glória Desse lado aqui tem glória E nesse lado aqui tem glória Quem pode adorar, quem pode adorar Abra a boca pra dar glória a Deus Amém